Da tribo de Judá, da cidade de Belém, cumprindo a processão do profeta Miquel, do capítulo 5, versos 1 e 2, que dizia, e tu, Belém, Efrata, não és de modo algum, sendo a menor de todas, ou alguma das menores de todas as cidades de Judá, não és, todavia, desprezível, porque de ti me sairá o Messias, me sairá o Cristo, cujas origens são desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade. Então, isso vai crescendo. O cetro na mão de Judá, Davi, que é uma figura que se torna um rei de perspectivas messiânicas, considerado também profético nos salmos que profetizava, depois os profetas começam a afirmar que é da casa de Davi que vem a salvação. Promessas de graça são feitas do tipo, ainda que todos os teus filhos se transtornem e me deixem, eu, todavia, os perdoarei e os acolherei, porque o cetro está na mão de Davi. Anos passam, a esperança cresce no meio de muitos desalentos, porque eles são levados cativos outra vez, agora por Nabucodonosor, vão para o exílio, ficam sob o domínio de uma sucessão de reinos, até que conseguem voltar para cá com o édito de Ciro, conforme a profecia de Isaías 45, feita 100 anos antes de Ciro nascer, chamando Ciro pelo nome, dizendo que ele seria um ungido levantado para libertar o povo de Israel, tanto é que quando os escribas e os mestres de Israel viram surgir aquele homem chamado Ciro, da Pérsia, e o procuraram, e abriram a profecia de Isaías para ele, e ele leu que 100 anos antes da existência dele, ele tinha sido chamado pelo nome, e a própria profecia dizia, eis que te chamo pelo nome ainda que tu não existas e nem me conheças, mas tu estás designado para isto. O choque nele foi tão grande que sem nenhuma lógica, ele simplesmente assina um édito que libera o povo de Israel que quisesse voltar para voltar para esta terra. Naquele período, 300 anos antes de Jesus vir, um grande movimento escatológico, apocalíptico, escrito naquele período, 300 anos antes de Jesus. Todos esses livros apontavam para uma perspectiva de uma vinda messiânica. Naquele tempo, eles estregam Alexandre o Grande, depois os quatro generais que o sucederam, já simulou um porco no altar, gerou uma agonia para os escritos naquele período. As seitas cresceram baseadas nessa esperança apocalíptica. Aí vem primeiro João Batista. Alguns pensaram que era ele, o Messias, mas João foi deixando claro que não era. Ele dizia, vem um outro após mim, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias. Aí aparece Jesus. E ele começa a dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. e diz aos seus discípulos, seguiu. Eu sou só um amigo do noivo, que tive o privilégio de ver o noivo chegar na alegria com a noiva. Essa alegria é minha, já se cumpriu em mim. Quem quer que creu no que eu disse, ande agora após ele. Ele é o cumprimento das nossas esperanças. E foi empurrando o povo na direção de Jesus. e sigam-no, andem com ele. Mas esse povo tinha na mente as esperanças acumuladas naqueles 300 anos anteriores. De que o Messias chegaria e da opressão de quem quer que fosse o opressor. Naqueles dias o opressor eram os romanos. 60 anos antes de Cristo, os romanos tomaram conta do mundo inteiro e da região também. E eles, além disso, tinham um opressor local que fazia um jogo duplo, Herodes, o Grande, politicamente habilidosíssimo. Se dava totalmente bem com os romanos, fazendo cidades para os romanos, erigindo coisas à glória dos romanos, cobrando impostos pesados para os romanos, mas ao mesmo tempo fez o maior de todos os templos para agradar a religiosidade judaica. E o embelezou com todas as belezas e ornamentos possíveis, de modo que ele acendia uma vela para os judeus e uma outra para os romanos o tempo todo nessa oscilação. E quando havia qualquer manifestação de esperança ou de rebelião contra o poder romano, ele mesmo esmagava os rebeldes com mão poderosa para deixar claro para os romanos que ele era o homem a ser mantido aqui. Ficou tão paranoico que acabou matando a mulher que ele mais amava, Miriam, ou Marianne, matou o irmão dela, o sumo sacerdote Jonathan, matou filhos, porque ele tinha medo de ser substituído a qualquer momento. Ele ficou, no fim, terminou absolutamente louco. E morreu quando Jesus era ainda um menino. Mas o povo esperava o tempo todo a chegada de um messias de natureza política. E o que se tinha aqui era uma revolta, muita angústia, muito ódio, muita raiva de todos os lados. Havia alguns grupos que faziam composição política com os romanos, como as autoridades do templo, os saduceus, os herodianos, queriam posições, privilégios e cargos. Mas os demais, incluindo fariseus, os elotes, outros grupos mais radicais ainda, como os sicários, queriam depor qualquer que fosse o governo romano. Quando Jesus aparece, e aparece dizendo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, se vos ferirem numa face, dai a outra, se pedirem de vós a capa, doem também a túnica, não resistais ao perverso, vençam-nos pelo amor, não tenham medo, não retrocedam, mas não os matem, pratiquem uma resistência pacífica. nem um passo atrás, mas nenhuma atitude de violência. Eles ouviam aquilo, ficavam chocados, porque, apesar daquela palavra, ele dizia o que ele queria, para quem ele queria, com parábolas, sem parábolas, ele ia seguindo o seu curso, os caminhos iam se abrindo, porque ele curava os doentes de todos os tipos, ressuscitava mortos, limpava leprosos, acolhia pecadores, de modo que ele suscitava ânimos diferentes de todos os lados. Mas aqueles que se puseram a segui-lo, que se tornaram seus discípulos e apóstolos, olhavam para ele e diziam, não, ele só está fazendo isso com... E que toda hostilidade se voltar contra ele, o pessoal vai ver quem ele é. Ele vai botar as unhas para fora, e esse poder que ele tem de fazer, coisas extraordinárias, eu reconstruirei, na cabeça dos inimigos dele, e até dos discípulos dele de início, o que eles imaginavam que Jesus estava dizendo era o poder estava cheio dessas expectativas. Aí Jesus vem e entra num juventinho, naquela entrada triunfal, e eles se alegraram e disseram, está começando, está chegando a hora, o bicho vai pegar. Mas agora em diante, já dentro do tempo, está dizendo, porque não queriam pensar no assunto, quando a cruz chegou, quando Judas traiu, e Judas traiu, que foi por essa razão, mas eu sei, Judas, eu tenho convicção, que Judas traiu por decepção. E se não tivesse sido decepção total com Jesus, já era aquela decepção do tipo seguinte, decepção estratégica, ou atitude estratégica, eu vou jogá-lo no fogo, porque quando o pessoal pegá-lo, aí ele vai sacudir o jogo, e ninguém segura mais. Vocês vejam que o texto de João nos diz, que quando Judas vem chegando, com a turba, que veio para prender Jesus, que perguntaram, quem é Jesus? E Jesus disse, sou eu? E quando ele disse, sou eu, todo mundo caiu para trás? Até Judas deve ter dito, a minha traição deu certo. Esse cara vai botar as unhas para fora agora. E aí o que acontece? O que acontece? É que foi tudo o contrário. Foi absolutamente o oposto. O que acontece é que ele é levado, manietado, acontece tudo o que aconteceu, os discípulos entram em profundo estado de decepção, fogem, cada um para o seu lugar, ficam apenas as mulheres, porque mulheres não eram ameaça para ninguém. Então as mulheres podiam ficar, porque mulher e nada era a mesma coisa, do ponto de vista da ameaça. Ficaram ali chorando, isso e aquilo, mas os homens escaparam. E mergulharam em agonia. Judas se suicidou, Judas é infinitamente um caráter melhor do que a maioria desses pastores safados que estão por aí. Quem dera, eles tivessem caráter o suficiente para se suicidar. Porque o cara tinha caráter. Traí, pequei, traindo sangue inocente. Foi ali para baixo, para o sedano, botou uma corda no pescoço, se suicidou. E essa moçada toda, que está por aí no mundo inteiro, enganando o povo em nome de Deus, não tem a honradez, nem o caráter de Judas. Por isso eu digo, escandalizem-se. No dia do juízo, Judas se levantará e julgará essa pastorada toda. Porque teve a dignidade de se matar, constatando a loucura da sua decisão. Pequei, traindo, sangue inocente. Não foi o arrependimento que se esperava, mas foi pelo menos o remorso humano de um ser melhor do que a maioria desses que enganam todo dia, deliberadamente, continuam a fazê-lo, sem nenhum sentimento, sem nenhuma sensibilidade. Total, o que fazem é o que manipulam do povo. Mas os demais discípulos mergulharam em frustração total. Acabou o mundo para eles. Tinha sido tudo engano. E quando Jesus ressuscitou dentro dos mortos, e primeiro veio a notícia por Maria Madalena, depois outros, as narrativas são muitas, eu não vou gastar tempo colocando-as cronologicamente em ordem, porque não é a minha vontade de fugir nem agora. Mas, quando isso aconteceu, vocês vejam, uma vez que ele fica 40 dias e 40 noites aparecendo aos seus discípulos, comendo com eles e bebendo com eles, e lhes dando instrução acerca do reino de Deus, conforme nos diz o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, ele os trouxe para o Monte das Oliveiras. E qual foi a pergunta dos discípulos ainda no Monte das Oliveiras? Quando Jesus disse, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em todas as Judéias e Samaria até os confins da terra. A pergunta foi, Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ou seja, eles estavam esperando que quando o Espírito Santo descesse do Pentecoste, fosse haver ainda aquela revolução política. era o que esperavam. E Jesus disse, não, não vos contete conhecer nem tempos nem épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder, pregareis o Evangelho, vocês não têm que viver com a mente focada nesse dia e nessa hora. Eu estou ungindo vocês para irem pela terra anunciarem a Boa Nova, aquela que começou lá na Galileia, perdão de pecados, acolhimento de pecadores, reconciliação dos homens uns com os outros, a resistência pacífica, o enfrentamento do perverso, vencendo o mal com o bem e não enfrentando o mal com o mal. Entre vocês não existe olho por olho e dente por dente. As práticas de política de vocês não são essas de fogo contra fogo, de ódio contra ódio. vocês vão ter que me repetir no mundo, porque assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vocês serão Jesusinhos, serão repetições minhas na terra. Esse é o significado de ser corpo de Cristo, continuidade de Cristo, materialidade de Cristo, fisicalidade de Cristo, em mim e em você repetindo. Ela vive na direção de Emaús, que fica a 13 a 15 quilômetros de Jerusalém, na direção do Mediterrâneo. Desanimados, tristes, acaburinhados, o que é que vim destratando e conversando à medida em que caminhais. Eram entristecidos e voltando-se para Jesus, disseram, porventura, és tu o único que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E aí Jesus vem com aquela ironia maravilhosa, aquela pergunta linda, que diz quais? Aí eles disseram, o que aconteceu a Jesus o Nazareno? Poderoso, diante de Deus de todo o povo. Nós esperávamos que fosse ele, aquele que haveria de trazer a redenção concreta a Israel. Mas é esse já o terceiro dia, desde que as coisas aconteceram e ele foi para sempre e não teve volta. É verdade que algumas das mulheres das que conosco estavam, hoje de manhã foram até o túmulo e disseram terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Aí Jesus, começando pelos salvos e pelos profetas, foi anunciando tudo o que a seu respeito constava em toda a escritura e quando eles chegaram em Emmaus, o sol já caía. Emmaus significa o lugar aonde o sol cai, porque era na direção do mar. Quem morava em Emmaus, aqueles dois discípulos, Cleopas e um outro, disseram, escuta, já é tarde, fica conosco, já declina. e convidaram-no a entrar e Jesus entrou e foi quando ele deu graças e partiu o pão que os olhos dele se abriram e eles viram que eles estavam diante de Jesus sem as marcas do tempo. Olha só, ontem eu estava olhando lá no quarto brincando com a Adriana que eu quase nunca olho em espelho nenhum, especialmente nesses espelhos grandes que mostra a sua cara nos detalhes. Eu não sou um cara de espelho, ela sabe, eu assim, sacudo e saio. Mas tinha um espelhão lá, uma marca aqui que eu já nem tinha visto, uma outra aqui, uma aqui, tinha uma aqui que eu quase perdi o olho, o cara deu um pedaço, jogou um pedaço de pau assim, pá, na minha cara, quase fura, tinha uma ponta de prego que entrou, aí eu fiquei olhando aquelas marcas todas, depois esse monte de sinalzinho, como disse a Juliana outro dia, marquinha de velho para todo lado, aí eu fiquei olhando e me lembrei da ressurreição, de como Jesus saiu supra com a morte. Todos os traços, todas as marcas, todas as cicatrizes, todas as coisas que o sol faz, que as intempéries criam, que o tempo provocam, todas essas características de cada um de nós, tiradas pela glória da ressurreição, mas além do que, como eles não esperavam vê-lo, eles olhavam para aquele ente e não conseguiam reconhecê-lo, o coração deles ardia, tinha uma familiaridade, uma intimidade que eles não conseguiam compreender, mas foi só quando o pão foi partido e ele deu graças que as escamas caíram dos seus olhos e eles viram e Jesus desapareceu imediatamente da presença deles. Mas foi só quando ele foi assunto aos céus que a mente deles começou a elaborar lentamente o fato de que não haveria uma intervenção imediata, que os romanos continuariam a ser os romanos, que os perversos continuariam ser os perversos, que os males de todo dia estariam presentes, que o que Jesus tinha dito era verdade, eles tinham que lidar com os perversos todos os dias da vida deles, até que chegasse enfim aquele dia quando do céu se manifestar o filho do homem com os anjos do seu poder em chama de fogo tomando vingança contra todos os que deliberadamente não conhecem a Deus porque não querem e contra todos aqueles que enfrentam deliberadamente a possibilidade da boa nova e da reconciliação humana os quais sofrerão penalidade de eterna destruição banidos da face do Senhor e da glória e do seu poder como disse Paulo escrevendo aos Tensalonicenses só ali que a mente deles começa a virar porque até então eles eram uns escatologistas imediatistas messiânicos com esperança desse tipo de intervenção imediata é por causa disso que eu vou ler alguns textos aqui para a gente entender melhor e concluir primeiro eu vou ler primeiro aos Coríntios no capítulo 15 a partir do verso 12 Paulo escreveu isso nos dias em que o imperador romano era Calígula vocês já imaginaram o que é viver sob Calígula? tem gente aqui que vai votar em Calígula lá no Brasil tem um monte de gente que vai votar em Calígula por enquanto é só no Calígula se o cara piorar vira Nero mas tem muito crente aqui que vai votar em Calígula já imaginaram o que é viver sob Calígula? um cara que cheio de ódio que dizia eu eu fecho o Senado ele fez o Diabo o Calígula foi um reino de 1400 dias perversos louco desvairado e muita gente perdeu a esperança puxa vida quanto mais o tempo passa pior fica Jesus veio e foi o assunto aos céus e de lá pra cá só piorou e Paulo escreve 1 Coríntios 15 e 12 ora se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos se não há ressurreição dos mortos por que que vocês pregam isso por que que isso virou um chavão de culto e todo mundo diz aleluia quando na prática vocês não creem mais nisso de verdade e se Cristo não ressuscitou dos mortos e se não há ressurreição de mortos então Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou é vã a nossa pregação a nossa pregação e é vã e mais somos ainda falsas testemunhas de Deus porque estamos seduzindo os homens acelerando 4 do final do capítulo Cristo refia lá Paul porque o teu legado é esse se Cristo não ressuscitou ferrou geral e Paulo diz e nós somos os mais infelizes de todos os homens porque a gente vive essa mentira se não há ressurreição dos mortos de entre os mortos sendo ele o primeiro daqueles que dormem não o primeiro a ter sido tirado da morte porque Lázaro foi tirado da morte mas morreu depois ele está falando daquela ressurreição da qual uma vez que se ressuscita não se morre nunca mais porque se entra num estado de glorificação eterna de fato Cristo ressuscitou com a ressurreição de entre os mortos e ele tinha começado dizendo eu vos entreguei e eu recebi e o que eu recebi é que Cristo morreu pelos pecados e ressuscitou segundo as escrituras ele estava lembrando de tudo que ele ouviu de Barnabé e de outros sobre os ensinos de Jesus dado aos seus apóstolos depois da ressurreição durante 40 dias e 40 noites depois por mais de 500 irmãos de uma só vez dos quais a maioria sobrevive até o dia de hoje para dar esse testemunho depois foi visto pelo seu irmão Tiago mais tarde outra vez por todos os apóstolos e afinal de todos foi visto também por mim como que por um nascido fora de tempo é trauma nascido de trauma lá na estrada de Damasco os meus pensamentos que fez tudo novo como se fosse o mundo no início ele escrevendo depois a Timóteo ele alude a essa experiência com Jesus ilustrando isso como a criação do mundo em Gênesis no princípio criou Deus os céus e a terra e disse Deus haja luz e houve luz ele disse assim foi comigo segundo aos coríntios ele diz de trevas resplandeceu luz eu ia cheio de ódio quando de repente resplandeceu a luz e mudou a minha vida e o mundo foi recriado e tornei esse louco alucinado que ninguém pode parar porque o poder da ressurreição me invadiu definitiva e eternamente a gente está vivendo um tempo muito complicado a maioria dos cristãos perdeu a fé vocês vejam por exemplo eu estou vindo aqui há muitos anos eu não quero ser chato dizendo isso às vezes eu fico até com medo de estar sendo repetitivamente chato mas é necessário eu me lembro do tempo gente que a gente chegava aqui sabe o que acontecia nesses hotéis era todo mundo cantando louvando pra todo lado hoje você chega nesses hotéis e parece que você está em Orlando em qualquer outro lugar aquele mar da Galiléia lá eram grupos e grupos à noite sentados em volta do mar da Galiléia fazendo orações cantando louvando o tempo todo tinha um fervor tinha uma alegria tinha uma esperança mas de 20 anos pra cá isso morreu morreu com a teologia da prosperidade sobretudo porque o objetivo da vida passou a ser dinheiro Deus passou a ser o Deus que abençoa a gente com grana quem tem grana é abençoado quem não tem é amaldiçoado vocês acham que isso é bobagem não isso muda tudo a esperança hoje no Brasil qual é não é nenhuma é um ódio político ódio nos Estados Unidos hoje eu estava ali almoçando com a Adriana e o Issa entrou um bando de americanos eu falei assim todo mundo aí votou no Trump aí a Adriana disse que pensou em dizer pra mim o seguinte não eles são cristãos eu falei é justamente por isso que eles votaram num cara que se diz que aí eu vou apertar vou trazer fogo e fúria se tiver que enfrentar com bomba atômica a gente enfrenta cadê o evangelho do amor de Deus da graça de Deus da reconciliação humana onde está por exemplo no nosso país a maioria das pessoas estão escolhendo um dos dois polos violentos da história não estou dizendo que a verdade está no centro político não porque o centro político no Brasil é corrompido também o que eu estou dizendo é apenas que a fé morreu as igrejas estão cheias mas não tem evangelho se alguém disser que não crê na ressurreição é julgado como herege no Brasil mas na realidade ninguém crê na ressurreição porque vivem todo dia como se a ressurreição não existisse eu sou acusado de não entender nada de política porque prego o evangelho e por dizer que quem quer que creia no evangelho tem que fazer escolhas públicas de acordo com o espírito do evangelho ou mais proximamente possível dessa realidade do contrário você está escolhendo contra o espírito do evangelho e aí todos se levantam eu apanho de todo lado porque isso é uma heresia porque perdeu-se a esperança a ressurreição morreu no coração de fato na alegria de ser qual é a alegria? você vê esses shows gospel todo mundo lá pulando do carnaval para lá e para cá mas não tem espírito do evangelho não tem alegria não tem gozo olha na cara das pessoas vê se você vê bozo não tem nenhum gozo só tem bloco para lá e para cá nas igrejas também a loucura é tão grande que quando o cara fica hoje cheio do espírito santo ele desmaia e tem um ataque estérico tremendo para todo lado porque ele mesmo com a mente dele não crê em nada não sabe nada não está nem aí para nada ele sai daquele ataque daquele catarse e pega uma diaconisa gostosinha e vai levá-la para algum lugar e traçá-la não tem nada além disso acontecendo porque o espírito da ressurreição morreu no meio de nós e a gente ainda tem a pós-modernidade da sociedade líquida nos prometendo o super-homem com o implante de chip de modo que você não vai precisar aprender mais nada você bota um chip que vai saber por você a grande perspectiva por exemplo o Elon Musk que conseguiu recentemente colocar a maior de todas as espaçonaves no espaço e o sonho é a conquista do espaço sideral logo logo isso vai virar táxi para turistas intergalácticos ele disse olha a melhor esperança humana é se fundir com a inteligência artificial porque nós não vamos conseguir competir com ela ou a gente se funde com ela nós vamos ser escravos dela e eu não tenho a menor dúvida de que ele está certo aí as novas gerações vão nascendo com que esperanças olham para dentro da igreja ela está a serviço de principados e potestades políticos perversos diabólicos olham para a sociedade tecnológica e a vem totalmente distante da realidade humana da sensibilidade humana do amor humano da solidariedade para com o próximo e tudo que se promete é funda-se com a máquina porque o tempo dos humanos está passando e no meio disso que lugar há para a ressurreição é a ressurreição do exterminador do futuro o que que sobrou só a desesperança a desesperança está aqui entre nós imagina nos nossos filhos imagine nos nossos netos o que que os aguarda o último texto que eu quero ler está aqui em João no capítulo 20 que fala de Maria Madalena no jardim da ressurreição eu não quero falar sobre questões arqueológicas sobre o lugar da ressurreição por razões óbvias mas no lugar onde Jesus ressuscitou havia um jardim e nele um sepulcro novo no qual ninguém havia ainda sido pôs aqui por exemplo tem uma boa ilustração tem uma boa imagem tem uma boa cenografia desse cenário antigo da ressurreição com muitas adaptações mas aquele maciço rochoso aquela tumba que a gente vê pra cá ela faz parte de outras seis tumbas pro lado de lá com pelo menos 800 anos de idade e a de José de Arimatea tinha acabado de ser aberta na rocha isso é suficiente pra lhes dizer que no lugar em que Jesus ressuscitou Maria Madalena e as outras mulheres foram domingo de manhã preparar o corpo dele porque eles tinham só jogado aloés e alguns bálsamos em cima enrolado num manto simples e colocado um lenço no seu rosto e não era o bastante eles não fizeram mais do que isso porque não se gastava tempo nem esforço na preparação do dia do sábado na chegada do sábado pra aquele tipo de atividade que era uma atividade considerada trabalho e eles não podiam fazer isso e o tempo urgia a noite caía e ele tinha que ser sepultado então puseram perfumes bálsamos pra voltarem no domingo e então fazerem o embalsamamento o casulo fechado grosso e definitivo então a preparação inicial foi provisória quando elas chegaram de manhã o texto diz que elas viram que a pedra do sepulcro estava revolvida o texto de Mateus diz que já tinham aparecido os soldados romanos que tinham ficado de guarda selando a porta da tumba com o selo da autoridade romana a pedido dos líderes do templo diz que apareceram entes alienígenas anjos a semelhança de relâmpagos andantes isso é uma coisa muito doida nem Spielberg imaginou um negócio tão maluco quanto aqueles relâmpagos andantes falando com eles ele ressuscitou não está aqui no texto de João elas viram a pedra revolvida foram contar aos seus discípulos é uma história que não vem aqui ao caso repetir mas Pedro e João correram de onde estavam até o lugar e ficaram estupefatos com os lençóis porque o lençol estava oco quem quer que tivesse saído dali não tinha lutado contra os lençóis jogado um para o lado outro para o outro simplesmente atravessou os lenços e o lenço que estivera sobre a face estava dobradinho e colocado num lugar a parte isso já foi chocante para Pedro e João pensando meu Deus que fenômeno e esse ficou uma oquidão nenhuma ação humana teria sido capaz de realizar aquilo e saíram perplexos daqui mas Maria continuou e eu olho para essa imagem de Maria e lembro da nossa geração Maria entretanto permanecia junto à entrada do túmulo chorando enquanto chorava abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto uma cabeceira e outra aos pés então eles lhe perguntaram mulher mulher por que chora ela respondeu porque levaram o meu senhor levaram o meu senhor levaram o meu senhor eu vejo eu vejo essa geração toda os que sobraram os remanescentes chorando já sem alegria de ressurreição no coração apenas com saudade de um Cristo que não é mais dizendo levaram o meu senhor levaram o meu senhor porque levaram o meu senhor e não sei onde o puseram porque levaram o meu senhor e não sei aonde o puseram tendo dito isto voltou-se para trás e viu Jesus em pé mas não reconheceu que era Jesus esse é o fenômeno espiritual desses dias Jesus fala e as pessoas já não entendem a mente já está condicionada com essa ideia de que acabou levaram o meu senhor e eu só sinto saudade se eu pudesse pelo menos guardar a memória mas eu não sei nem aonde isso foi parar volta-se para trás e vê Jesus em pé mas não reconheceu que era Jesus perguntou-lhe Jesus de novo mulher porque choras a quem procuras ela supondo ser ele e o jardineiro respondeu senhor se tu tiraste diz-me onde puseste eu o levarei disse-lhe Jesus Maria ela ao ouvir aquela mesma voz que a chamou tantas vezes por esse nome tão íntimo ela voltou então se lhe disse em hebraico rabone ou rabi ou mestre respondeu-lhe Jesus não me detenhas não me toques porque eu não subi ainda para o meu pai mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes subo para o meu pai vosso pai para o meu Deus e vosso Deus então saiu Maria Magdalena anunciando aos seus discípulos eu vi o senhor e contava como ele lhe dissera essas coisas eu não sei como é que você está aqui eu posso apenas fazer suposição mas pelo estado espiritual da maioria de nós em volta de nós no nosso país e no mundo inteiro eu assevero que a maioria dos cristãos estão apenas tomados de histeria histérica em razão de que eles não tem mais esperança real quando a gente não tem esperança real mas aquilo que um dia foi a esperança se transformou no negócio da vida da gente a gente vive de histeria mas não mais da alegria do gozo verdadeiro da ressurreição eu gostaria que hoje à tarde concluindo esse nosso tempo essa nossa viagem você olhasse para o seu coração e visse que significado o Jesus ressuscitado tem para a sua vida ferrou e eu estou perdendo a minha vida inteira porque desde 18 anos eu não faço outra coisa a não se asseverar para todos os homens que ele ressuscitou e que os nossos pecados estão perdoados e que ele é a primícia dos que dormem mas se nada disso é verdade nós estamos perdendo o nosso tempo nos reunindo cantando cultuando e por enquanto é só isso que fazemos porque o que antes fazíamos já não fazemos mais o amor já não é mais praticado a troca solidária acabou e secou e o coração da gente só vê o imediato ao mesmo tempo e que sofre de uma angústia enorme porque ainda existe no inconsciente uma pulsão de transcendência que já não corresponde mais na prática as nossas escolhas nem as nossas prioridades nem as nossas vivências fica só a angústia de uma saudade que não tem mais poder de nos mover esperançosamente hoje a gente olha e não vê mais nada porque o véu das nossas lágrimas não nos permite mais discernir a nitidez da presença de Jesus entre nós veja o que sobrou veja o que ficou para que você não esteja vivendo em vão porque se Cristo não ressuscitou nós estamos vivendo em vão viajando em vão vindo para cá em vão fazendo tudo em vão eu aconselharia vocês a voltarem para o Brasil e a se tornarem bons ateus seria bem melhor bem mais digno bem mais sincero muito mais verdadeiro e viverem com a angústia de todo ateu honesto sem esperança porque não há nada pior do que abrir a boca proclamando transcendências e ressurreições que não alteram a nossa vida que não mudam a nossa mente que não criam nada novo no nosso caminho é por isso que eu te peço Jesus crendo que de fato tu ressuscitaste dentro dos mortos eu te imploro que o poder da ressurreição venha sobre nós que ainda haja esperança para essa geração que ainda haja um chacoalhar que as pedras dos túmulos sejam removidas que os terremotos estremeçam as tumbas da falência da nossa fé que anjos anunciem que ele vive e que o nosso coração se anime na alegria eterna de saber que as nossas esperanças não são políticas as nossas esperanças vêm do reino de Deus e da alegria de não importa quem seja e quantos sejam aqueles que nos dominem ou sejam os dominadores e poderosos nesse século nós todavia não nos deixaremos abater porque o nosso dominos o nosso curios o nosso Senhor ressuscitou de entre os mortos e é a ele que servimos e não retrocederemos mas prosseguiremos e continuaremos a vivo o nosso coração é o que eu te imploro em nome de Jesus nós vamos entregar a cada um de vocês o pão e o vinho e cada um que receba espere um pelo outro pra que nós consigamos comer todos juntos e beber todos juntos tão certo como eu te falo e posso me ouvir Deus está aqui aleluia tão certo como o ar que eu respiro tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como eu te falo e pode-se ouvir Tão certo como eu te falo e pode-se ouvir A força e o poder Ao bem eterno e imortal E restamos o louvor De vez, honra ao bem eterno Invisível, mas Amos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome E na mão direita daquele Estava sentado no trono um livro Escrito por Deus e por todos Como o selado de sete seios Chorava muito Todavia um dos anciãos me disse Para de chorar Eis que o leão da tribo de Judá A raiz de Davi venceu Então vi no meio do trono E dos quatro seres viventes E entre os anciãos De perto Um cordeiro Quando tinha sido morto Ele tinha sete chifres Bem como sete olhos Que são os sete Espíritos de Deus Enviados por toda a terra Ele veio Tomou o livro Da mão direita Daquele que está Sentado no trono E quando tomou o livro Os quatro seres viventes E os vinte e quatro anciãos Prostraram-se Diante do cordeiro Tendo cada um deles Uma harpa E taças de ouro Cheias de incenso Que são as orações Dos santos E entoavam Um novo cântico Dizendo Digno és de tomar o livro E de abrir-lhe os selos Porque foste morto E com o teu sangue Compraste para Deus Os que procedem De toda tribo Língua Povo E nação E para o nosso Deus Os constituíste Reino e sacerdotes E reinarão sobre a terra E vi e ouvi Uma voz De muitos anjos Ao redor do trono Dos seres viventes E dos anciãos Cujo número Era de milhões De milhões E milhares De milhares Proclamando em grande voz Digno é o cordeiro Que foi morto De receber o poder E riqueza E sabedoria E força E honra E glória E louvor Então ouvi que Toda criatura Que há no céu E sobre a terra Debaixo da terra E sobre o mar E tudo que neles há Estava dizendo Aquele que está Sentado no trono E ao cordeiro Seja o louvor E a honra E a glória E o domínio Pelos séculos De séculos E os quatro seres viventes Respondiam Amém Também os anciãos Prostaram-se E o adoraram Essa é a vitória Do cordeiro Que ninguém Impedirá De acontecer Porque já aconteceu Já está consumado Pois de fato Cristo Jesus Ressuscitou Diante dos mortos Com o nome de Paulo O pão da esperança O pão da ressurreição E bebamos do cálice Da aliança Eterna Em Cristo O leão de Judá A raiz de Davi O Senhor dos senhores O Filho do homem O homem dos homens Aquele que rei Que sendo Deus Não julgou como usurpação O ser igual a Deus Antes a si mesmo se humilhou Assumindo a forma de servo E reconhecido como uma figura humana Foi obediente até a morte E morte de cruz Pelo que Deus E lhe deu o nome Que está Para que honra E todo o joelho E toda a língua Confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Acertado No trono E ao cordeiro Seja o louvor E a honra E a glória E o novo Dos séculos Amém Que Jesus Cristo Que seja Carminhoso E generoso É um privilégio Para você Glória O domínio Pelos séculos Dos séculos Amém Mais uma vez. E a glória e o domínio pelos séculos, dos séculos. Amém. Amém. Nem por esse espírito. É que a iniquidade se multiplicou. Tão inconcebível. Mas não tem nada mais que falar no meio desse povo do que proclamar graça, amor, misericórdia, bondade, justiça. E eles dizem que você é um bonzinho otário. E quem diz isso não são os ateus. O Gregório do Vivier não pensa isso de mim. Outro dia eu cheguei lá no Porto dos Fundos e o Porchat olhou pra mim de longe e disse Chegou o último da espécie. Que falou, olha, parece que tá tudo morrendo, mas você continua crendo. Gente, catequéticas pra ninguém. Quando você posta alguma coisa que querem destruir. E eu fico olhando e digo, meu Deus, eu prefiro passar a eternidade com o Porchat e o Gregório do que um dia com esses crentes. Então toma cuidado, porque isso é sutil. A iniquidade se multiplicou. E o amor está esfriando no coração de quase todos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém.